Antes que vocês guardem o material, antes que vocês guardem o material, é importante ficar claro, pra essa prova, eu botarei no quadro a lei dos senos e a lei dos cossenos. Eu não vou descrever o que é só cató, escrever o que é hipotenusa, catetoplosos ou adjacentes, isso não. Mas eu vou escrever A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama, e vou escrever a lei grandona dos cossenos pra tu te guiar por ela. Isso eu faço. Certo? É o máximo que eu posso fazer. Não se esqueçam, a data da prova é dia 20 do 08. Essa tua tarefa é de suma importância de fazer ela bem bonito. Não se espante dos números não darem bonitos na tua tarefa, que eu acabei de criar as questões, então vão estar questões com valor horrível. Quando eu vou fazer a prova, vou ter carinho de fazer uma prova bonita, porque como é duas aulas de prova, não dá pro cara ficar fazendo conta maluca com vírgula durante a prova. Não dá pra perder tempo com isso. Certo? Estou em umas carteiras, quem não tiver mais dúvida pode guardar o material, e eu declaro encerradas as aulas do volume 2. E veja a próxima! Essa ficou lá em cima. Veram? Veram? Já tendo vocês...